Bom, eu sou Pedro Laurentino Reis Pereira, que é o Iens de Teresina, nasci em 1956, morei aqui em Recife de 1975 a 1988. Entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco com curso de Agronomia em 1976 e no ano seguinte já era presidente do DCE daquela universidade em 1977. No ano em que eu entrei, o DCE estava na mão da direita, forças ligadas à reitoria e forças ligadas à repressão que tinham conseguido arquitetar um golpe e chegar à diretoria do DCE. Em 1975 o DCE era o DCE de esquerda, mas foi retomado pela direita em 1976 e nós retomamos através da minha pessoa o DCE em 1977. As eleições se davam de maneira indireta, elegia-se diretamente o representante dos cursos e os representantes do curso entre si elegiam a diretoria do DCE. O movimento estudantil em Pernambuco, ele tinha, digamos, o final do movimento na década de 60, acho que a expressão maior dele foi o atentado ao presidente da UEP, Cândido Pinto, em 1979, numa ponte da Torre, aqui em Recife. Cândido, como presidente da UEP, ia caminhando pela ponte e foi metralhado pelos agentes do comando de caça ao comunismo, CCC. E outra expressão foi a morte de Odíris Carvalho, também uma expressão estudante de liderança de massa, estudante de agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, isso exemplifica o final da grande pujança do movimento de massa no movimento estudantil na década de 60. E a sua retomada, ela se dá em 1975, quando, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a esquerda, mais precisamente o Partido Comunista Revolucionário, colocou um representante seu como presidente do DCE, que foi o estudante César Silva. A retomada desse movimento aqui em Pernambuco, ela, de fato, o grande arquiteto dessa retomada foi o estudante Edival Nunes Cajá. Cajá era um dirigente do Partido Comunista Revolucionário, estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco, e praticamente organizou e deu uma feição de ousadia e de pujança de massa a todo o movimento estudantil de Pernambuco. nos anos 70. Toda a retomada, a reconstrução das entidades, seja na Universidade Federal, na Universidade Rural, na Universidade Católica e na antiga FESP. Hoje é UPI, que é a Universidade Estadual. Passou pela engenharia e pelo compromisso, pela articulação e pela liderança do companheiro Edival Nunes Cajá, que era, como disse, o representante do PCR. Havia outras forças políticas, havia outras forças políticas. O PCB, o Partido Comunista Brasileiro, tinha expressão na Universidade Católica de Pernambuco, basicamente restrita lá. O Partido Comunista do Brasil também tinha expressão na Universidade Católica de Pernambuco, e a política operária, a Polope, tinha expressão na Universidade Federal e na Universidade Rural de Pernambuco. Mas, o grande partido que, de fato, reconstruiu e esteve à frente desse movimento foi o Partido Comunista Revolucionário. Inclusive, na gestão de Orlando Mindelo, em 1976, na Universidade Federal de Pernambuco, logo depois Constantino, em 1977, na mesma época em que eu estava na Universidade Rural, Constantino era o presidente da Universidade Federal do DCE. Em 1978, com Alzira Mindelo, na Universidade Federal, e Adelson, na Universidade Católica, Dalva, na Universidade da FESP, e depois com a reconstrução da UEP, em 1980. Com a reconstrução da UNI, em 1979, quer dizer, a expressão do PCR, que era a expressão mais regional, mais nordestina, mas era de tal forte respeitada no Brasil que foi incorporada a diretoria da UNI na Chapa do Tirão. Eu tive a honra de participar dessa chapa. eleições diretas, cerca de... nós tínhamos cerca de um milhão e meio de estudantes no Brasil, universitários, cerca de 300 mil estudantes votaram, 20%. Uma estupenda vitória, porque era uma eleição onde, em boa parte, principalmente das faculdades privadas, particulares, você sequer podia colocar uma urna na porta da faculdade, porque o reitor ou o diretor da faculdade não deixava. E os estudantes responderam de maneira brilhante, dizendo, nós queremos a nossa entidade de volta, nós queremos reconstruir a UNI, e essa UNI foi reconstruída em 1979, e Pernambuco teve sim uma participação expressiva. Quer dizer, e daqui de Pernambuco nós tivemos eu e o Lula Falcão, que era o vice-presidente do DCE da Universidade Federal, que entramos nessa chapa do Tirão e fomos participantes, portanto, da primeira diretoria de reconstrução da UNI, em 1979 e 1980, presidida pelo Rui César, estudante da Bahia, e que tinha como secretário-geral o deputado, hoje deputado Aldo Ribeiro, e como diretor de imprensa, o também deputado, hoje, Cândido Vacareza. Então são figuras que participaram dessa primeira diretoria, que hoje tem uma expressão política no Parlamento Nacional. E em 1980, nós reconstruímos a UEP. Como foi esse processo de reconstrução? Como que foi mobilizado? Primeiro já havia o DCE da Universidade Federal de Pernambuco, que era um ponto de confluência do movimento estudantil, de maneira geral, aqui em Pernambuco. O DCE tinha a sua sede na Rua do Hospício, ao lado do Cine de Veneza. Naturalmente, à noite, depois que nós passávamos o dia na universidade, nas nossas próprias universidades, nos campos, desenvolvendo o movimento, à noite a gente ia para o DCE da Universidade Federal, se reunir e trocar ideias. Todas as tendências. Todas as tendências. Então aquilo virou um fórum natural de discussão. Quer dizer, dar divergências. Nós tínhamos divergências. A ala da Paloma, por exemplo, não admitia colocar bandeiras políticas, tipo anistia, liberdade democrática e tal, no ser do movimento estudantil. Nós, do PCR, defendíamos essas bandeiras. Então esse era um processo de discussão muito forte, que a gente travava e o DCE da Federal era um ponto de confluência. Então isso naturalmente foi unificando e vindo a necessidade de você ter uma entidade que unificasse essas lutas aqui no estado de Pernambuco. Porque eram coisas semelhantes. Em 1979, por exemplo, houve uma grande greve na Universidade Católica contra o... pelo rebarcamento do preço das mensalidades, quer dizer, contra o aumento dos orbitantes da mensalidade e exigiu para que o movimento estudantil de Pernambuco como um todo se deslocasse para a lenda católica para reforçar aquela luta. O DCE, na oportunidade, era dirigido pelo PCdo B. Esse seta católica. E eu participei e outras forças, outras figuras da Universidade Federal se deslocaram para a católica. Então esses movimentos passaram a exigir uma unificação em torno de uma entidade que corporificasse uma luta mais geral de todos os estudantes. Em 1977, na época em que eu estava presidindo o DCE da Rural, nós deflagramos uma greve pelo curso de férias, chamamos de curso de verão na época, era o nome que nós dávamos. Essa greve, ela durou três dias, foi em agosto, foi setembro de 1977, e terminou com a polícia invadindo o campo da Universidade, um batalhão policial forte, armado, cachorro, cavalo, o DCE sob intervenção, 17 estudantes, entre os quais eu, suspenso por 60 dias da Universidade, perdendo o semestre letivo nesse período. E não tinha uma entidade geral que ajudasse a unificar, a denunciar. Eu me lembro que nós ficamos nessa luta toda sem a presença da imprensa, sem a presença de um só parlamentar do MDB, o MDB tinha alguns deputados combativos, nenhum vereador, nenhum deputado estadual, nenhum federal, que nos ajudasse a enfrentar uma situação absolutamente adversa, covarde, que aconteceu dentro da Universidade Rural de Pernambuco, repito, no segundo semestre de 1977. Essa intervenção, naturalmente, que nós rechaçamos, nós não aceitamos, continuamos nos afirmando enquanto presidente do DCE da Universidade Rural, até maio de 1978, quando elegemos um novo presidente novamente. E um outro momento, assim, pujante, foi a prisão do Cajá, em 1978, maio de 1978. Quer dizer, o Cajá foi o último preso político torturado no Brasil, sequestrado e torturado no Brasil. No Brasil continua existindo tortura de preso comum e é um absurdo que tem que ser denunciado. Mas preso político, o último, foi exatamente a de Val Nunes Cajá. E foi o último, não porque a ditadura se o quis, mas porque o movimento popular reagiu de maneira firme. E essa reação começou com o movimento estudantil primeiro deflagrando greve no curso de Cajá, Ciências Sociais. Cajá foi preso na sexta-feira, foi torturado sexta, sábado, domingo, segunda, mas na segunda, nós já estávamos reunidos no centro, na Universidade Federal, no curso de Ciências Sociais. Deflagramos greve em seu curso, porque a princípio era preciso reunir as pessoas mais próximas de Cajá, para sensibilizar, e na terça-feira seguinte já estávamos deflagrando greve em toda a Universidade Federal de Pernambuco. E isso virou um movimento em todas as universidades. Até que a igreja assumiu a luta, a denúncia de Dom Helder Câmara foi fundamental. A expressão de Dom Helder, o nome de Dom Helder, a história de Dom Helder, o respeito de Dom Helder, fez com que o Brasil inteiro se levantasse para pedir a libertação desse estudante pernambucano chamada de Valmines Cajá. Então esse é um ícone fundamental, porque até então você fazia greve pelo curso de férias, você fazia greve contra o aumento da mensalidade, quer dizer, você fazia greve por uma questão específica. Com Cajá você passou a fazer uma greve política, para combater a repressão diretamente, para acabar com tortura, para libertar um preso político e tal. E foi um momento muito rico politicamente, porque a princípio da Polícia Federal, que foi quem o prendeu, negava que estivesse preso, com a greve eles tiveram que assumir que estavam presos, que estavam no Cajá, mas a resposta que nos deram foi está preso porque é um comunista, vocês estão defendendo um comunista, o Cajá está querendo reorganizar o Partido Comunista Revolucionário, quer dizer, e vocês estão defendendo esses caras. E eles faziam isso apresentando murais dentro das universidades, a Universidade Federal, a Universidade Rural, a Universidade Católica, de repleto de murais, da Polícia Federal, com os supostos bilhetes de Cajá, com codinomes de Cajá, dirigidos a outros companheiros, seus do Partido Comunista Revolucionário, chamando para reconstruir o partido, coisa que o Vale, ele está vendo, o Cajá é um comunista. E a gente respondia colocando murais ao lado, se Cajá é comunista ou não é comunista, é um problema nosso e deles. Quem tem que dizer se nós aceitamos ou não aceitamos as suas ideias, somos nós, não só vocês. E qual é o problema de ser comunista? Não pode ser comunista no Brasil? Não tem o direito de ser comunista? É um direito de ser comunista. Então foi um momento rico, porque permitiu, inclusive, a discussão da universidade, com as amplas massas da universidade, sobre uma questão que até estava proibida, não serve de oposição, não serve de esquerda, mas comunista é uma palavra mais ou menos proibida de se dizer. E com a prisão do Cajá, essa discussão teve que penetrar dentro das universidades. Você tinha que... Bom, e daí? É comunista, e daí? Qual o problema? Qual o problema de ser? Não pode? É preso por isso? É torturado por isso? É morto? É espancado? Então eu acho que foi importante, até sobre esse aspecto, quer dizer, político, de você avançar na consciência, e no final saiu a ditadura, a Polícia Federal, absolutamente desmoralizada do processo. Aí já não foi só a igreja, era ano eleitoral, 78, o MDD, que era partido de oposição legal, permitido e tal, abraçou a causa aqui em Pernambuco, o Ulisses Guimarães veio de Brasília até aqui fazer visita, enfim. O caso, o Enfio, que era um humorista, um chagista, um bairro anamado, escrevia na sua coluna, cartas à mãe, né, isto é, quer dizer, falava do Cajá, a imprensa de Pernambuco, enfim, a intelectualidade toda, a ex-regina. Foi uma campanha que... que de fato, quer dizer, foi um ponto de virada no movimento estudantil, quer dizer, foi antes para a UEP, mas servir, inclusive, para unificar o movimento, ajudar e fortalecer, unificar antes da UEP e antes da UEP. A UEP foi construída um ano depois e a UEP dois anos depois. Inclusive, os grupos em torno dessa calça se juntaram, né, mesmo com as divergências. Todos, 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 não há o que reclamar, não há o que dizer que... bom, o grupo não entrou porque o Cajá era do PCR, então eu sou do PC do B, eu não vou fazer a campanha, a Polóptica, não, todos, todos abraçaram a causa e... ou vão lhe dar em torno de... vamos responder, porque isso aí é o Cajá, pode ser qualquer outra maneira. não, 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 não. Vamos lá.